Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje trago uma homenagem muito especial para Marlene Morbeck, a ex-chacrete. Ela que nasceu em Tirissur, na Bahia, quando veio para o Rio de Janeiro, teve que lutar muito, pois a sua família não aceitava a escolha que ela tinha feita, que era se dedicar à televisão, ao cinema e ao teatro. Marlene Morbeck, pessoal, ela era uma mulher muito bonita, muito inteligente mesmo. Além de ter um talento imenso, ela acabou ganhando o concurso para a Rainha do Carnaval no Rio de Janeiro. Ela, como chacrete, se destacou bastante pelo seu jeito e pela sua facilidade de interagir com as pessoas. Ela ganhou um grande amigo durante a sua vida, o Tim Maia, tanto que ele a incentivou a se tornar uma cantora. E ela foi em frente. E Tim Maia era tão amigo da Marlene que em alguns shows, ele só aceitava subir ao palco se ela estivesse lá se apresentando também. Para essa grande mulher que dedicou a sua vida à arte, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Marlene, pessoal, também foi figurinista. Ela produzia os figurinos que eram usados em várias produções da Rede Globo. Ela, pessoal, infelizmente, está sepultada aqui no cemitério São Francisco Xavier, no bairro do Caju, no Rio de Janeiro, em uma cova rasa. E após três anos estando sepultada em uma cova rasa, se a família não fizer a retirada dos seus restos mortais e transferirem para outro lugar, infelizmente, os seus restos mortais serão incinerados. Então, essa é a nossa homenagem para essa grande mulher que brilhou tanto, encantou tanto e hoje está sepultada nesse local, uma cova rasa. Amém. 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 conquistou a tantas pessoas com seu talento e a sua beleza, né? E hoje se encontra aqui. A Marlene, né, pessoal? Que faleceu com 73 anos de idade. É isso aí, pessoal. Essa é a nossa homenagem para a Marlene Morbeck, né? Que esse vídeo possa chegar até a sua família aqui no Rio de Janeiro, na Bahia. E que eles possam, né, estar dando um túmulo digno para essa grande mulher, né, pela sua história. Para que a família, junto com a prefeitura da sua cidade, Iti do Sul, se reúna e construa um túmulo digno para ela na sua cidade. Mas que não percam o tempo, pois após três anos, infelizmente, os seus restos mortais serão perdidos. Então essa é uma homenagem feita com muito respeito para ela, para a sua família e para a sua história. E aí E aí E aí E aí E aí